Hoje conhecemos uma das maiores ilustradoras da obra Tolkieniana. Olá Tolkien Talkers, sejam muito bem-vindos e hoje vamos conhecer sobre a ilustradora Jenny Dolphin. Se você ainda não o fez, deixe já seu like, se inscreva, ative notificações, se torne um membro hoje mesmo e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Você provavelmente já viu em algum lugar uma ilustração dela. Vamos conhecê-la? Jenny Dolphin é uma ilustradora alemã com um traço único, inconfundível no meio tokiniano. Ela nasceu em Bremerhaven em 1975 e se formou em inglês e latim em 2001 na Universidade de Cologne. Diferente do que se pode imaginar, visto que todos os artistas que vimos aqui tiveram alguma formação no campo da arte, ela é uma ilustradora autodidata. Por toda a sua vida ela aprendeu sozinha a fazer ilustrações. Em grande parte, como ela mesma diz em seu blog, suas inspirações para a arte vêm principalmente dos tópicos estudados em sua formação de inglês e latim. Ela é inclusive professora de inglês e latim. Nos anos mais recentes, ela teve complicações em sua visão que a impedem de continuar o seu trabalho, mas esperamos pelo melhor e que seja algo temporário. Notavelmente, o maior destaque em seu portfólio vai para suas ilustrações da obra tokiniana, impressionantes pelos traços suaves e belo uso de aquarelas, tão comumente utilizadas por outros grandes artistas como Alan Lee. Ela declara que o interesse por Tolkien surgiu por influência da mãe, que era tão grande fã de história da língua inglesa e, obviamente, de Tolkien, que ela acabou herdando esse gosto. De fato, um bom gosto para se herdar. Sua arte tolkieniana já esteve por diversas vezes nas premiações da The Tolkien Society, sendo inclusive ganhadora do prêmio de Best Artwork no Society Awards nos anos de 2014, 2014, 2018 e 2020. Tricampeã, hein? E ela também tem publicações literárias. Em 2014, ela publicou Darkness Over Cannae, um conto que se passa no mundo antigo durante o período das Guerras Púnicas, entre Roma e Cartago. Em 2015, ela publicou um livro exclusivo de artes autorais, chamado Songs of Sorrow and Hope, contendo 50 ilustrações baseadas na mitologia celta, na sua obra autoral Crônicas de Rydian e, obviamente, de Tolkien, onde fica claro o gosto dela pelo Silmarillion. Ela mesma declarou ser um sonho realizado, trazer as imagens que são inicialmente nebulosas em sua mente para a arte em papel e conseguir compartilhar com o mundo nessa publicação. Recentemente, foi anunciado o calendário Tolkien 2023 e, entre outros, pela primeira vez, Dolphin está presente. O calendário anual sempre foi um grande panteão para a exibição dos grandes ilustradores de Tolkien. E depois de muitos anos com a presença do trio Howie, Lee e Nesmith, teremos também as aquarelas de Dolphin. Mas seu trabalho não se estende somente a isso. Ela já foi ilustradora de jogos de RPG, como Quest Card do Fuller Flippers, Realms of Wonder da Action Studios e The World of Arian da Final Sword Productions, e outros, além, claro, de ilustrações próprias. E não somente isso, como em The Art of George R. R. Martin's A Song of Ice and Fire, temos presente também artes de sua autoria. Atualmente, ela comercializa seu trabalho pela plataforma Imprint, onde você pode adquirir impressões de alta qualidade e fidelidade das suas obras. Confesso que fico fascinado com a precisão que ela tem em desenhar animais, principalmente os cavalos. Mesmo a expressão das pessoas é tudo tão... natural. Você também encontra Jenny nas redes sociais, via Twitter, Instagram, Facebook e, principalmente, em seu blog. Onde, além de compartilhar sua arte, ela tem diversos tutoriais e vídeos, caso queira aprender a ir desenvolver o seu lado artista. Estar no panteão de ilustradores da obra tolkieniana é o mínimo merecido, a tão talentosa artista. E vocês ainda verão mais dela por aqui, pois vídeos com sua arte ainda virão. Eis aqui uma das maiores ilustradoras da obra de Tolkien. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado de conhecer mais sobre Jenny Dolphin, agora entre os grandes no calendário Tolkien, ao lado de muitos dos mais famosos que conhecemos, como Alan Lee, John Howe, Ted Nesmith e muitos outros. Se ainda não fez, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, se torne um membro, ajude o canal a crescer e continuar integrando esse conteúdo para você. E não se esqueça de que você também pode comprar os seus livros pelos nossos links de compra na Amazon. Eu vou ficando, então, por aqui, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho